Oi gente, bem-vindos ao meu canal, vamos para mais um vídeo de hoje pessoal de seleções de produtos para cozinha com promoções nas americanas espero que vocês gostem das promoções, se gostarem deixa aquele like e inscrevam-se, muito obrigada gente e vamos conferir o vídeo vamos começar por essa opção de panelas de pressão da Tramantina Vancouver pessoal na cor grafite de 4,5 litros e vem com conjunto pessoal de tigelas com tampa inox de 5 peças estava R$ 269,89 e agora está saindo por R$ 209,99 pessoal em até 4 de R$ 52,49 e agora gente, vamos conferir as próximas promoções e agora gente, vamos conferir as próximas promoções e agora gente, vamos conferir as próximas promoções Tchau, tchau. 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 E se estiver pessoal gostando deste vídeo, inscrevam-se no meu canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o like de vocês. Muito obrigada e vamos conferir as próximas promoções. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso, gente, que eu pude compartilhar para vocês. Espero que tenham gostado de mais um vídeo de hoje. Se gostaram, deixem aquele like e inscrevam-se. Muito obrigada e até mais.